Você imagina quantos pais, mães, você que me assiste, quantos não estão aí que passam na creche pra deixar o filho? E aí a creche tá fechada, você não pode fazer mais nada o dia todo porque você tem que ficar com a criança em casa. Os criminosos invadiram uma creche, furtaram até a merenda dos alunos, fizeram a maior bagunça. É São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. Enche a tela com as imagens. Esta é a creche que você vai ver a reportagem completa. E não foi só isso não, os ladrões ainda destruíram a creche, depredaram, destruíram portas, janelas, os brinquedos das crianças foram destruídos. E aí os pais chegaram hoje pra deixar as crianças, a creche obviamente tá fechada, não vai poder atender, não vai poder dar atendimento pras crianças. Os pais tiveram que voltar pra casa com as crianças nas mãos. Olha isso, que maldade, reportagem completa, inédita. Você assiste agora, vamos lá. Foi um dia pra somar os prejuízos e também de transtorno na vida das famílias que tem crianças aqui. Os pais estão indignados. Muito triste levantar, acordar minha filha, trazer aqui e chegar aqui a gente se deparar com isso. Este vídeo foi gravado dentro da creche. Os estragos estão por todos os lados. As salas reviradas, os corredores sujos, as portas arrombadas. Mas isso ainda não é o pior. Eles reviraram a cozinha inteira e roubaram toda a merenda das crianças. Até as carnes que estavam nos freezers. Destruíram panela, destruíram berço, destruíram, aliás, levaram cobertores de criança, brinquedos de criança, gente. Os assaltantes invadiram a creche aqui pelos fundos. Como dá pra ver, tem esse muro que é alto, mas como ele fica bem próximo ao terreno, acaba não oferecendo segurança nenhuma. Qualquer pessoa tem acesso ao pátio da creche. E é o que eles fizeram. Pularam lá por aquele canto e fizeram um estrago. A grade e a janela foram arrebentadas. Debaixo ainda tinha pacotes de carne e caixas de leite. Roubaram caneta. Caneta, gente. O que é que é uma caneta? É indignante. Isso deixa indignada, gente. Isso é um horror. A creche fica em São Miguel, na zona leste da capital. 170 crianças são atendidas aqui. Todas foram dispensadas logo cedo. Não há nenhuma condição de atendimento. E os pais vão ter que encontrar uma solução para poder seguir a rotina. Ainda sujaram, quebraram as coisas, deixaram a torneira aberta, comida espalhada pelo chão. Isso é um absurdo, cara. Onde que nós estamos? Que país que nós estamos vivendo? A prefeitura disse que as aulas vão ser retomadas assim que a polícia realizar a perícia no local. Mas tem mais. Olha o que eu vou mostrar agora pra você. Bandidos roubaram os cabos de energia de outra creche também na zona leste. Cinco vezes a creche foi atacada no último mês. As mães das crianças, de um a quatro anos, estão, inclusive, perdendo o emprego porque não tem onde deixar os filhos. A mulher liga e fala assim, olha, não tenho com quem deixar meu filho, hoje não vou poder trabalhar. Na segunda, na terceira vez, mandaram a mulher embora. Agora!